Gente, eu tô aqui nesse dia maravilhoso Fazendo o que? Vou fazer o meu joguinho Então vocês vão lá fazer o de vocês Vão lá naquela plataforma que o depósito mínimo é apenas 10 reais Com 10 reais, gente, você pode fazer um grande ganho Então bora lá, vou deixar o link aqui Você faz o cadastro de vocês e começa a jogar E lembrando que esse joguinho é para maiores de 18 anos, né? Então bora lá fazer aquele joguinho Até a Laurinha tá passada com o tamanho, olha isso Que é isso, neném? Fala, pimenta! Fala! Bom dia, meus seguidores E aí, como é que vocês estão? Gente, acordei agora Passei a noite inteira com uma dor de cabeça E ainda tô, viu? Uma dor de cabeça danada Tomar um café aqui pra ver se passa mais, né? Mas olha, vou até tomar um remédio Tomei um ontem, não passou, deu uma aliviada Mas acho que é preocupação, né? E a Laurinha tá aqui tomando o café da manhã dela Já tomou o café da manhã? Eita, tosse, uma tosinha, minha gente Aí hoje que eu fui trabalhar, fiquei com ela Mas amanhã iremos trabalhar com fé em Deus E aí, como é que vocês estão? Já tomaram o cafezinho de vocês? E hoje é terço, né, gente? Uma semana passa rápido Minha Laurinha tá melhorzinha, graças a Deus Hoje vai fazer uns exames Já veio o dia que vai fazer a cirurgia Bora tomar um café? Já já eu falo mais com vocês, viu? Vai tomar um cafezinho aqui Cuidar dessa benção de Jeová Não vou mostrar a vocês Que vocês veem o cabelo dela Olha, gente, o que me deu vontade de comer hoje Aqui chama manjubinha Lá em Alagoas chama pilombeta Pensa isso aqui, fritinho com arroz Igual uma papinha É bom demais, minha gente E eu vou é comer Vou passar um salzinho Fritar e comer Meu marido ama também A gente vai jantar Mas eu vou fritar umas Mas não dá tempo não almoçar Que eu vou almoçar com a Laurinha agora E a gente vai comer outra coisa Né, Laurinha? A gente vai comer outra coisa Isso aqui vai ficar pra noite, gente Olha aí Fiquem aí de água na boca De pilombetinha Ai, surpreendico, viu, gente? Porque é bom demais Olha pra essa Laurinha causando Eita, que lindo Você tá onde, bebê? Olha pra essa Laurinha causando Olha isso É? Cacinha, tu precisa vir aqui, viu? Olha isso, Cacinha Tu precisa, viu? Precisa vir aqui Urgente Ó, gente Quem tá na Casa do Norte aí, ó Cadê o doce? Mostra aí as coisas Cadê o doce? É tudo bom? Cadê? Tá vendo, gente? É a nova cliente Aqui na Casa do Norte Olha isso, ó Ela tá encantada Com tanta coisa gostosa Que tem, né, Laurinha? Cadê, neném? Mostra tudo Cadê os biscoitos? Cadê os biscoitinhos de criança? Cadê? 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 É legal aqui? Tá vendo, gente? Tem de tudo aqui Ela ama esses biscoitos, ó De polvilho Ó De tudo tem Ela tá encantada com as coisas Deu na Laura já Arrumadinha Tomou banho, né, nega? Os cabelinhos de vó Os cabelinhos Fala assim pro pessoal Oi, gente Fala, oi, gente Ah, minha gente Quando ela tá nesse desenho dela Ela não fala com ninguém Ai, só Deus Essa Laurinha, viu? É o grande amor da minha vida, né? Graças a Deus Que ela tá comigo Ficou comigo ontem e hoje Né? Eu cuidava dela, minha gente Desde quando ela nasceu Eu era babá de umas crianças, né? Mas eles foram embora, né? Ai, minha filha foi Graças a Deus faz tudo certinho, né? Minha filha engravidou Ai, foi bem na época Que minha patroa Minha ex-patroa foi embora Eu nunca vou deixar De chamar ela patroa Porque ela é maravilhosa Já falei dela aqui pra vocês, né? Ai, eu cuidava da Laurinha Cuidei dela até um ano e pouco Ai, foi quando Deus Abriu essa porta maravilhosa pra mim Né? Graças a Deus Todos eles Eu agradeço a Deus E minha filha também Arrumou um trabalho na creche Ela fica na creche Minha filha trabalha na mesma creche que ela Então, graças a Deus Deu tudo certo, né, gente? Gente, olha quem veio aqui em casa E tá, olha Tomando aqui uma draft, ó É pra isso, minha gente Eu disse a ela Que eu adoro draft Ela disse que ia levar no salão Pô, eu não esperei não Vim até aqui, ó E a outra maravilhosa ali também, ó Tá vendo? Vieram aqui em casa E tão tomando E essa é da Nova Conhecia não essa? É Nova, linda Deliciosa Essa aqui é a Ice A Ice é a minha preferida Ainda Tô conhecendo essa, né? Maravilhosa, não é? É ótimo Diga a draft pra mandar mais E nós tomamos um pouco E eu, olha como é que eu tô vestidinha Né? Vou fazer um bolo normal de casa mesmo, gente Porque meu marido não gosta de bolo recheado Essas coisas, não, né? Fazer um bolinho de massa assim Já tô começando E... Vou fazer um pra mim Mas será que eu tô fazendo chocolate pra ela? Mas eu tô vestidinha assim maravilhosamente Porque eu vou fazer uma receitinha pra vocês E então quando a gente vai fazer algo A gente tem que dar o nosso melhor Né? Isso E eu sempre E é uma coisa que eu amo na minha vida É dar o melhor pra vocês Né? Independente de qualquer coisa Eu gosto de dar sempre o meu melhor Então seja receita Seja tudo Eu me preocupo muito com isso, sabe? Por isso que eu tô vestidinha assim Porque eu vou fazer uma receitinha pra vocês Primeiro eu vou aqui fazer meus bolinhos, né? Pra tomar um cafezinho Um bolinho simples Mas será que é de chocolate? Eu vou fazer um junto de chocolate E nem um aí De mandioca, macaxeira Né? Então, bora lá